Como você me faz feliz, meu irmão. Ai, você também me faz muito feliz. Eu vou dar um dia a ser pouco o que você quiser. Eu já volto, tá? Minha princesa já escolheu? Pois, escolhi você. O quê? É, escolhi. Daí vai vir aí. Não, não, tá? Não, não. Você disse que eu já tava com saudade de você? Sério? Não faz isso não. O que é? Não, presta atenção. Fala o que é. O que é falta de mim? Eu tava mandando um garçom. O quê? Garçom? Respeita, cara. Bom, garçom, por favor, por favor, hein, carinho? Eu vou embora, tá? Por quê? Eu vou embora, tá? Isso aí é a calúnia que você tá fazendo. Eu vou te tentar alertar. Você é da manhã mesmo, hein? Obrigado. Desculpa atrapalhar o casal. É muito amor pra dar aí, né? É isso aí. Cardápio, tá? Vem te apresentar. Valeu, querido. Parabéns. Vou dar um anel pra combinar com o memória. E um brinco também. Brinco também? Brinco, valeu. O que você quiser. O que você pedir, tá bom? Eu vou no sanitário e já volto, tá? Tá bom. Te amo, tá? Te amo. Eu quero que todos saibam que eu te amo. Tá de palestão. Ih, hein. Você viu isso? Nossa. Depois eu pego, né? Eu tô chato, tá bom? Eu tô chato. Você se conheci, meu. Ninguém viu nada, meu. Eu sou safado, meu. Eu sabia uma coisa pra você. De joelho, eu quero te dar um presente. Tá assim, não sei como que você... Que fofo! Se eu fosse você, eu não entregava nada pra ela, não, viu? Conhece? Não, você conhece? O que que tá acontecendo? Eu acabei de ver ela com o cara aí. Fica mentira. Pergunta pra ela. Qual? Ai, tá que bom. Não vamos comer, perdi a fome, tá? Falar isso de uma santa dessa vez. Você não é uma santa.